Abertura Três características Três qualidades E essas três qualidades Fazem de ti Um verdadeiro sábio Um verdadeiro alim Meus queridos e amados irmãos Vocês sabem que o alim Na sua posição perante o islam Para além de que São aqueles que são Herdeiros dos mensageiros enviados de Allah Allah subhanahu wa ta'ala Sempre usou eles Na dianteira Em relação a qualquer outra situação Basta recordar o versículo de Allah Subhanahu wa ta'ala Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Innama yakhshallah Min ibadihil ulama Dentre as criaturas de Allah Os que mais temem Allah São os sábios Então os sábios Aquais sábios que nós estamos a precisar Aquais sábios que são orientadores As palavras que nós estamos a tomar hoje De Abu Hazim Salamata ibn Dinar Rahmahullah Salamata ibn Dinar Rahmahullah Ta'ala Também era conhecido Na sua época Como um grande sábio E as pessoas Dentre os sábios Dizem que as suas palavras Assemelham-se Como as palavras dos profetas Quer dizer São pessoas que falam com lógica A lógica que tem a ver com o Al-Qurão E a Sunna Por isso ele disse La'tsakunu aliman Você jamais Será um verdadeiro sábio Hatta yakunu fika salasatul khisal Até que você tenha Três características Qualidades Três níveis do seu conhecimento Primeiro Não pode invejar Não pode ter ambição Rancor Com aquele que está acima dele A segunda Não seja desprezível Não seja alguém que despreza Mandunek Aquele que está abaixo de ti No conhecimento Isso estamos a falar de todos os lados Não desprezar Aquele que está abaixo de ti No nível do conhecimento Ou aquele também que não tem conhecimento Aquele que está à procura do conhecimento Não está ao teu nível Não despreza essas pessoas Depois a outra parte Que é a terceira parte Wa al-la ta'ahudha ala ilmika dunia Não procure com o seu conhecimento Ganhar o mundo Quer dizer Ter benefícios mundanos Usar o conhecimento Para ganhar o mundo Aqui vamos começar Só a explicar uma coisa Dentro dos nossos verdadeiros sábios Sábios de Hadis Sábios de Fiqui Aqui onde se diz Não tome Através do seu conhecimento Benefícios mundanos Não procure Porque você é sábio Ter Vamos lá Posição em tudo Que tem a ver com o mundo Se há algo que tem a ver com dinheiro Você quer estar à frente Porque você é sábio Se há algo que tem a ver com fama Você quer estar à frente Porque você é sábio Você quer o mundo todo Nas tuas mãos As pessoas todas Nas tuas mãos Não é isso que estamos a falar O que eles estão a dizer Você procurar ganhar Vamos lá Em nossas palavras Dinheiro Ou através do seu conhecimento Ter dinheiro Aqui os álimos Divergiram Dos dois lados Primeiro Os que divergiram Concordam que o álimo Pode sim procurar Ganhar Através do seu conhecimento Vamos lá Ganhar dinheiro Os outros dizem Um álimo É proibido Com o seu conhecimento Procurar ganhar dinheiro Bases evidênticas Do Alcorão e da Sunna Cada um deles tem uma evidência Primeiro Os que dizem sim É permitido O alim Ganhar dinheiro Primeiro O hadith que vocês já conhecem Que nós já falamos Que consta no livro De Imam Al-Bukhar Rahmahullah Também outros narradores De hadith Hadith de Abu Sa'id Al-Khudri Radiallahu Também foi narrado Por Sayyidina Abdillah Ibn Abbas Radiallahu Ta'ala Anhuma Ou Ardahuma Hadith que vocês conhecem Como hadith da Rukia Não é isso Hadith da Rukia É que quando os companheiros Do profeta Mohamed Foi lhes oferecido Aliás Eles exigiram Para que antes De fazerem Rukia Para aquele líder Eles tinham que receber Algo E eles receberam Três carneiros E é o trinta carneiros Nesses trinta carneiros Levaram para o mensageiro De Allah Mohamed O importante É o que o profeta Mohamed Na narração De Sayyidina Abdillah Ibn Abbas Ele diz A coisa Que vocês Têm direito De receber Benefícios Por ela É o livro De Allah A coisa Antes Quando eles mostraram Ya Rasulullah Nós recebemos isso Fizemos Rukia Com o que? Surat Al-Fatiha Surat Al-Fatiha O que? Al-Qur'an E nós recebemos Através Al-Qur'an Fizemos algo Com o Al-Qur'an E nos foi dado isso E o profeta Sallallahu Alaihi Dizemos O que vocês têm direito Quando vocês recebem algo Que tem Masha'Allah Valor É o livro De Allah Os outros Dizem não Porque os profetas Se você é Alimo Herdeiro Do profeta Os profetas Eles em si Quer dizer Não exigiam Não tomavam Recompensas Nas pessoas Os profetas Negavam Eles diziam Nós não queremos Recompensa Nem nada Só queremos transmitir A palavra de Allah Hadith Que fala disso É o hadith Que quando o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Um certo seu companheiro Diz O mensageiro de Allah E a Rasulallah Ija'al-ni Iman al-qawm Faça de mim Iman No meu povo Quer dizer Eu tenho o Coran Sei Então faça de mim Iman no meu povo O profeta Disse para ele Uma das coisas Vai procurar Um muaddin Que não quer Ganhos Através do seu azame Quer dizer Não quer salário Em outras palavras Alguém Você seja imã Procura alguém Para fazer azame Que não vai te exigir O que? Salário Então as duas partes Aqui Estão com essa fonte Estão com essa fonte Mas se O que eles chegaram A conclusão? Para nós percebermos tudo Temos que voltar Para trás Para trás Iremos encontrar Hadiths de Rasulallah Hadiths autênticos E esses hadiths Vão nos dizer O que é um alim Primeiro um alim Vocês sabem Que Allah Não disse no sagrado Alcorão Para ninguém pedir Quer dizer Acrescentar algo Para além do conhecimento Oh Allah Aumentai-me O conhecimento Allah não disse Oh Allah Você faz Oh Allah Aumenta-me a riqueza Oh Allah Aumenta-me isso Mas a coisa que Allah Diz Você deve pedir a Allah É Allah Aumentar O que? O conhecimento E o conhecimento Hadiths que consta no livro De imã Abu Dauda Ibn Majah Alguns narradores Do hadiths Consideraram Que este hadiths Vamos lá Tem um narrador lá Que é fraco Mas a maioria Dos narradores Do hadiths São confiáveis Hadiths é de Sayyidina Jaber Ibn Abdillah Jaber Ibn Abdillah Ele disse Começar a escutar Diz o mensageiro de Allah Muhammad Sallallahu Aleyhi 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 Man ta'allama Al-ilm Aquele que procura Ser álimo Aquele que procura Quer dizer Adquirir O conhecimento Litubahi Bihil Ulama Ou litubahu Bihil Ulama Para se exibir Perante os outros Álimas Quer dizer Para se Mostrar O seu nível Qualidade Competir Com os outros Álimos Para denigrir Os outros Álimos Para rebaixar Os outros Álimos Eu quero ser sábio Para dizer Que aquele álimo É burro Para dizer Para mostrar Defeito De todo Álimo Litubahu Bihil Ulama Ou litumari Abihil Sufaha Ou para Debater Para mostrar Que os que não sabem Não sabem São burros Alguém diz Eu se tivesse Conhecimento Você escuta Palavras De pessoas Que não sabem Nenhum deles É álimo E cada um Se eu tivesse Conhecimento Ia mostrar Todos esses Que são burros Não é Você ir procurar Conhecimento Para vir Encontrar Pessoas Que não sabem Para lhes fazer Calar Dizer Vocês são burros Ou Ou para se distinguir Destacar No meio Dos assentamentos Quer dizer Nas reuniões Para você Ganhar fama Faman Faman Fa'ala Thalik Aquele que Fizer Isso Fa'innahu Finnar Fa'innahu Finnar Ele estará No fogo Do inferno Ele estará No fogo Do inferno Escutaram Meu hadis Aquele que Procurar Adquirir Conhecimento Primeiro Para que? Para rebaixar Os outros Álimos Segundo Para procurar As pessoas Que não sabem Para humilhá-los Terceiro Quando faz Palestras Ele faz Palestras Para fazer O que? Para ganhar Fama Destaque No seu conhecimento Faman Fa'ala Thalik Aquele que Procurar Esse caminho Fa'innahu Finnar Annar Ele estará No fogo Do inferno Ele estará No fogo Do inferno Diz Sayyidina Ali Radiallahu Ta'ala Nhu Arda Sayyidina Ali Mandou Um recado Para os sábios E esse recado É o seguinte Ya hamala Tul'il O possuidor De conhecimento E'amal O bihi Pratique Com aquilo Que você sabe Pratique O seu conhecimento Fa'innal Al'alim Porque o verdadeiro Al'alim Man'alima Fa'amala Quer dizer É aquele que Aprende E executa O que ele sabe E ele faz Com que as suas Palavras Estejam De acordo Faz com que As suas Atitudes Estejam De acordo Com o que Com o seu Conhecimento Sayyidina Ali Diz Irão Irão aparecer Depois de nós Pessoas Que irão Vir Irão adquirir Esse conhecimento Do islam O conhecimento Deles Somente Está onde? Na língua Não passa Para onde? Para o coração Só irão Falar Aquilo que Eles falam Quer dizer É diferente Daquilo que Eles praticam Quando falam Algo Vocês dizem Grande sábio Mas quando vão Praticar Praticam Tudo o contrário Daquilo que Eles Falam E o seu interior É contrário Daquilo que Eles mostram Quer dizer São hipócritas Mostram uma coisa Para as pessoas Mas escondem Outra coisa Pior E eles irão Fazer o que? Irão criar Grupos Irão criar Movimentos Irão criar Grupos Deles Até que Eu Um outro Sábio Se você Sair Sentar No outro Sábio Eu vou te Insultar Você que foi Sentar Porque aquele É burro Você foi Sentar lá Por que? Quer dizer Eu vou Dear Você sair Daqui Ir Ouvir Um outro Álimo Eu quero que Todo Álimo Sente aqui Só Todos aqui Quer dizer Como se fosse Cada um puxa Para o seu lado Ninguém Quando as pessoas Quando as pessoas Vão Para o outro Álimo Eu Com o outro Álimo Começamos Nos arrebentar Só Começamos Nos atacar Só Um ataca O outro O outro Ataca O outro Sayyidina Ali Ele diz O laic A esses Sábios As suas obras Não serão Quer dizer Allah não irá receber Por que? O conhecimento deles é o que? O conhecimento deles é o que? É mundano Adquiriram o conhecimento seu o que? Sem temor de Allah O perigo do sábio Quando você é considerado sábio Um É um álimo Primeira coisa que você precisa de ter É humildade E bom caráter Se um álimo Por mais que seja Eloquente Por mais que seja Que fala bem Mas o seu caráter Naquilo que ele sabe Naquilo que ele fala Contraria nas suas práticas Esses são álimos que Sayyidina Ali Radiyallahu ta'ala No Arda Está-se a referenciar Que as suas obras Não irão fazer o que? Não irão atingir nos Sama Não irão atingir nos céus Por que? Por causa de chukra Querem mostrar Fama Ganhar fama Mas tem uma coisa na fama Existem pessoas que Allah Faz com que as criaturas o reconheçam Essa aí Alhamdulillah Existe um outro Que se esforça Para que as criaturas o reconheçam Como bom Isso é diferente Allah Faz com que Warafa'ana Laka zikrak E exaltamos a ti A sua recordação Os álimos dizem No dia que um álimo Que segue tudo Que tem a ver com o Coran E Sunna As pessoas começarem a falar dele Pelo bem Masha'Allah 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 Sem que ele deseja Isso Quer dizer Ele não deseja Mas as pessoas Sinceridade Que Allah Nos conceda A humildade Que Allah Nos faça procurar Sempre o conhecimento Como as pessoas dizem Aquele radice antigo Os álimos São lenha Do fogo do inferno Esse radice Eu nunca ouvi De Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Não existe Quando dizem Os álimos São lenha Para o fogo do inferno Não é esse? Não é radice isso Alguém inventou E as pessoas falam O nome de Rasulullah Dizem que o profeta Sallallahu alaihi wa sallam Dizem que os álimos São lenha Do fogo do inferno Isso é mentira Se as pessoas falarem isso Vão pôr muita gente lá Muitos álimos bons Vão pôr Abu Bakr Vão pôr Umar Vão pôr Rasulullah Vão pôr Allah Allah é álimo Todos aqueles que vêm atrás Vieram muitos sábios atrás E nunca falaram isso Então essa palavra Vocês não podem espalhar Apesar de que Às vezes isso faz sentido Mas Alguns são do dunya Sim Alguns são para a khira Que Allah nos faça Dentre aqueles que trabalham Para a khira E não para a dunya Wajizá kumullah khair